Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Aprendendo com Leny. Hoje vamos fazer uma receita muito bacana e gostosa também. Hoje vai ser um arroz de forno. Pense naquele arroz que você não quer comer no dia seguinte, um arroz de um dia para outro. Aí você fica pensando, o que eu vou fazer com esse arroz? Então essa é uma ideia boa, você tendo aí os ingredientes que você tiver aí na geladeira, usar preparo, as coisas que você gosta. Então eu já tenho aqui meus ingredientes e vou passar para vocês o que eu vou usar hoje aqui no arroz de forno que eu vou fazer agora. Então venha comigo e vamos preparar. Então pessoal, aqui estão nossos ingredientes. Aqui tem três tomates picados. Aqui ó, é 200 gramas de mussarela, não, mussarela e 200 gramas de presunto. Aqui é uma latinha de ervilha com milho. Pode ser meia latinha de ervilha e meia latinha de milho. Aí está misturado aqui. Aqui é 300 gramas de peito de frango desfiado. Aqui é duas cenouras raladas. Aqui tem três xícaras de arroz cozido. Xícaras bem grandes, assim, de 200 gramas cada uma. Aqui uma cebola picada. Tempero baiano. Cheiro verde. Esse meu aqui está congelado, porque eu sempre deixo congelado para não perder. E aqui é alho picado. Aqui tem dois dentes, mas você coloca a quantidade que gosta. Então é isso. Vamos começar a preparar. Pessoal, agora vamos ligar aqui o fogo. Deixar a panela aquecer um pouquinho. Deixar ela aquecer. E vamos colocar um fiozinho de óleo assim, ó. Pronto. Mais ou menos umas três colheres de óleo. Se você não gosta de tanto, diminui. Mas é bem, colherinha, bem pequenininha. O alho. A cebola. Aqui eu vou colocar um pouquinho, sim, de alho amassado com sal. É um tempero que eu mesmo aqui faço. E fica bem gostoso. Vou dar uma refogadinha. Então, agora eu vou colocar uma pitadinha de colorado. Vou colocar o frango desfiado. Bom, agora vamos colocar uma pitadinha de tempero baiano. Uma pitadinha de orégano. Pronto. Vou colocar um tablete de caldo de galinha. É só fazer assim. É a porta do tabletinho. Pra refogar tudo aí junto. Agora os tomates picados. Agora vamos acrescentar aqui a cenoura. Se você estiver gostando dessa receita, já deixa seu like. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para mais notificações. E compartilha aí nas redes sociais com os amigos, com as amigas. Bem-vindo aqui no canal, aprendendo com a leninha. Então, vamos deixar aqui refogar um pouquinho mais. Agora vamos colocar aqui a ervilha em milho. E vou colocar duas colheres bem cheias de requeijão cremoso. Olha aqui, ó. E vamos misturar tudo. Nossa, isso vai ficar bom demais. Olha aí, ó. Que gostosura que vai ficar isso. Você viu que as colheres que eu coloquei foi bem cheias mesmo. Bem generosas. Então, vamos deixar aqui refogando. E daqui a pouco a gente volta. Pessoal, agora vamos acrescentar aqui o cheiro verde. Colocar uns punhados assim. Se você não gostar, não precisa colocar. Então, aí vamos dar uma mexida. Já tá quase pronto. Então, pessoal, agora aqui vamos acrescentar o arroz. Olha aqui. Vamos colocar tudo e misturar. Vamos baixar o fogo. Olha aí como tá bonito o nosso arroz de forno. Então, vamos dar uma mexida a mais. Já a gente volta. Vamos colocar aqui. Passando da panela pra forma. Pessoal, agora vamos colocar aqui o presunto. Vamos forrar por toda a forma. Vamos fazer esse processo na forma todinha. Agora, vamos colocar a moçarela. Mesmo processo. Vamos forrar toda a forma com ela. Pronto, pessoal. Agora, vamos só colocar um pouquinho só de orégano por cima. Agora, vamos levar ao forno. E assim que estiver pronto, mostro pra vocês. Pessoal, nossa receita ficou pronta. Agora, vamos partir aqui um pedaço pra ver como que ficou. Olha que maravilha tá isso aqui. Olha, se cortar aqui a crocância que tá a moçarela com o presunto. Ficou crocante. Olha, gente. Pessoal, pessoal, agora chegou a hora boa. A hora de experimentar. Vamos lá? Faça aí na casa de vocês, vocês vão adorar. É um prato bem rápido de fazer, porque o arroz já tá cozido. Então, tudo é só dar uma refogada e tá perfeito. Faça aí que vocês vão gostar bastante. Então, é isso. Obrigada por assistir. Se você aí gostou da receita, já deixa seu like. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é isso, ó. Beijo pra vocês e fiquem com Deus e tchau. Tchau.